Música Tem ilusão né, tem ilusão né, what's that shit, por que, por que, o Gustavo pensa que é batota DJ Taylor, vamo acelerar o andamento ya What's that shit, ah, essa é a febre do WhatsApp, selfie, febre do Snapchat, selfie, essa é a febre do WhatsApp, selfie, febre do Snapchat, selfie What's that shit, ah, ah, shit, ah, se comporta, se comporta, work game, tem ilusão né Nero americano legal, dê-me só, quem tá na beck da tua selfie bro, próprio Nero americano legal Tu já recebeu-me de mãos abertas, se não é você que tira o da boneca Tanta gente viciada no WhatsApp, mata então tira a febre do Snapchat, DJ Taylor, vimero americano, tem ilusão né, beat que parta o tutano What's that shit, ah, são bit imuniais, já tá amolexado What's that, what's that shit, ah, shit, ah, shit, mata minha negra, mata com calma, tem ilusão né Ah, essa é a febre do WhatsApp, selfie, febre do Snapchat, selfie, essa é a febre do WhatsApp, selfie, febre do Snapchat, selfie